Se você pretende estruturar o terço médio da face do seu paciente, é importante que você compreenda alguns detalhes. Quando a gente divide a face do paciente em terço superior, terço médio e terço inferior, no terço médio existem alguns detalhes importantes que você deve ter conhecimento para poder fazer uma abordagem e um planejamento estrutural adequado para essa área. A estrutura mais importante do terço médio da face do paciente é o arco zigomático. Quando a gente traça uma linha da parte superior da orelha até a asa do nariz, eu tenho aqui praticamente por palpação a região do arco zigomático. E na região anterior, onde eu tenho aqui a eminência anterior do arco zigomático, coincide exatamente com um ponto que nós chamamos de ponto de ristal. que fica na intersecção entre a parte superior da orelha e a asa do nariz, canto de olho e canto de boca. Por esse ponto de referência, nós conseguimos reestruturar a região infra-orbitária e a região malar do nosso paciente. Com essa linha, parte superior da orelha e a asa do nariz, nós conseguimos reestruturar a região maxilar com o pertuito de posterior para anterior, reconstruindo a região malar do paciente. São detalhes importantíssimos e que você deve observar nas fotos de frente e de perfil do seu paciente. É importante que você compreenda também algumas proporções faciais de largura e altura. A proporção entre a largura dos olhos, a largura bisigomática e também a largura bigoníaca. Entendendo essa relação entre largura e comprimento de face, certamente você terá mais ferramentas para indicar e estruturar a face do seu paciente de uma forma muito natural e muito harmônica. Quer mais dicas? Coloque aqui as suas dúvidas e entra no nosso treinamento, acompanhe o nosso trabalho, porque a gente vai falar a respeito disso e muito mais com vocês. Coloque aqui as suas dúvidas.